Olá pessoal, eu me chamo Alanzinho do Povo, trabalho na TV Tropical Rede Record aqui em Natal no Rio Grande do Norte Estou aguardando para fazer mais uma matéria e resolvi fazer esse vídeo E dizer para vocês o quão é importante você entender e conhecer um pouco mais da cultura Eu sou um amante da cultura e sou seguidor do canal O Cangas na Literatura Do meu parceiro Robério Santos E quero dizer para vocês que a cada episódio, a cada programa eu fico mais encantado Com a beleza, com a simplicidade e com a forma precisa no qual esse canal me passa as informações Que eu quero saber, que eu gostaria de saber e não sabia ainda Então fica meu abraço aí, segue o canal, vai lá, dá seu like, curte O canal Cangas na Literatura do meu parceiro Robério Muito massa, muito legal E eu, Alanzinho do Povo, também estou ligado Valeu galera! O meu trabalho é violar E nesta voz eu nem sei pegar Amigos do Cangas na Literatura Olha, voltamos aqui Nós já gravamos um programa aqui Os umbuzeiros da Pinha da Pindoba Está tudo seco Parece até que está morto Mas quando começam as chuvas Fica tudo verredinho A água correndo na estrada Os peixinhos saindo de um tanque e indo para outro pelo sangradouro Aqui, você sente aqui no finalzinho do dia Nós voltamos aqui à cidade de Nossa Senhora Aparecida Aqui nós estamos na Pinha da Pindoba Aqui pertence ainda hoje a Nossa Senhora Aparecida Para tratar de um tema interessante A morte Se tem uma coisa que eu e Nininho gostam é de ir para cemitério E cemitério sempre tem história É um lugar chamado arquivo morto Podemos dizer assim E sem dúvidas É um lugar que marcou muito Eu estava com o Nininho Tem um tanque aqui Tem um vídeo muito legal A gente aqui O pai O pai Pedro Eu, o Nininho, o pai Dando comida aqui para o gado Na vaquinha Ela vinha pelo corredorzinho Aqui no terreninho dele Esse programa é dedicado a meu pai Meu pai Que é inesquecível Não tem como Vir aqui E não lembrar dele É impossível Então nós vamos procurar Tio Teté Tio Teté na sequência É o tio mais velho Deve estar com seus 75, 76 anos E vamos debater um tema muito interessante Que é o cemitério de anjos O cemitério de crianças Eu vou tentar mapear todos os cemitérios de crianças Que tinha aqui no município de Nossa Senhora Aparecida Antiga Maniçoba E vai ser bem interessante Se vocês gostaram do tema Deixa seu like Se inscreve no Cangasso na Literatura E tudo mais Eu quero também uma coisa Eu quero só falar Que dia 26 Agora de novembro Às 17h30 Lá em Curitiba Eu esqueci o nome do lugar Cadê? Estou arrombado A memoriazinha Michuruca Ó Museu Casa Alfredo Anderson Na rua Matheus Leme 336 Pertinho do Shopping Miller Né Vai acontecer um bate-papo meu Com Danilo Caymmi Danilo Caymmi vai cantar Pessoal que curte mesmo Danilo Que curte o Cangasso na Literatura Estão todos convidados Lá em Curitiba Quero mandar um abraço também Um cheiro para meu filho Ícaro Gabriel Que mora em Curitiba Hoje vai estar com a gente lá Também Vamos gravar tudo Você que não pode ir Até o evento Vai assistir aqui No nosso Cangasso na Literatura Tranquilamente Porque Tudo que a gente faz A gente traz aqui para você A gente não esconde nada Valeu gente E corta Muito emocionante aqui É isso Vamos lá para cá Tio Teté Valeu Eu estou fazendo esse trabalho Sobre o cemitério de anjo E como o senhor é o meu tio mais velho E sabe mais Mais velho não A idade é a mais avançada Porque é o mais novo de todos Tio Antigamente morria muita gente aqui Numa casa que nascia Dez Se criava cinco Era mesmo? Era Ia morrendo Ia morrendo E Aí os cinco que ficavam Só morriam E oito machados Como? Só se matasse Ah só se matasse Era forte Os que escapavam Vó teve Morreu algum Dival Morreu Vó Nedina Pequenininho Morreu só dois Foram os dois mais velhos ou não? Não Um Era entre eu E Didi Sei Gerina era o mais velho Foi entre eu e Didi E outro Foi Assim Entre Meliano e E pai E teu pai E o Afinada Maria Mais ou menos Sei Deodato é o mais novo Deodato é o mais novo Então tio Aí quer dizer Vó Nedina Ela teve Ela teve esses dois E morreu E por que que morria Antigamente? Ah porque Sei lá O negócio era Que era Você vê Tratamento Não tinha De jeito Hum Mulher Ingravidado Ficar lá De qualquer jeito E até ter Outra As parteiras Eram do interior Aqui Do Tipo As pessoas Eram chamadas Como era que fazia Os partos Antigamente Ela chamava A mulher dava dor E chamava a parteira Hum E a parteira ia lá E puxava o moleque Né Ele puxava pela cabeça A gente ia tirar o menino Né Fazia um jeito De tirar E tirava Só Aí tirava Olha a véia Uma véia Que tinha ali A véia Você não conhecia Uma véia pretinha Eu conheci Dona Baldina Ela Era Partida Também É Ela A véia pretinha Ela pegou Mais de 100 meninos A véia pretinha Onde ela era? Ela do patulhar Era a avó De Zeta Ioba Zeta Iobinha Era a avó dela É mesmo Ela foi Que pegou Nós tudo Aí no caso O senhor nasceu Nas mãos dela? Nas mãos dela Nós de casa Todinha Foi mesmo Esses filhos de Tito Todinha aí Que era 16 filhos Tudo na mão dela E era boa Era Nunca morreu uma mulher Com ela Foi mesmo Foi Nunca Nunca morreu uma mulher Na mão dela Nem nada Foi Muita só Muita só Mas criança Acabava morrendo Né Tete Que nascia morta Né Um nascia Uns a mulher Morria na barriga Jogava fora Outros nascia Nascia Quando estava assim Um 4, 5 meses Às vezes Já doicia Era sarampo Era uma coisa Era outra Tudo Não tinha muita injeção Né Não tinha vacina Né É De que ir vacina Aí O molequinho Já era fraco Aí cuidava Aí corria O senhor teve filhos O que? O senhor teve filhos Não Não correu esse risco não Foi do menino morrer É não Tio Ah Assim Eu queria saber do senhor E o que é que fazia Que esses meninos Que nasciam mortos E Ou que morria logo depois Assim Eles faziam o que com eles? Cogia Ela põe cruziada E fazia um caixãozinho Em casa mesmo Opa Fazia um caixãozinho Em casa De madeirinha Madeira E cobria Com papel Tinha velório Fazia uns velórezinhos Não né Que isso Era acostumado A morrer demais Aí chegava lá Cavava um buraco Lá enterrado E pronto E o pessoal Tinha um nome certo Tinha um nome específico Desses lugares Que o pessoal chamava antigamente Não Não Esses cemitérios Não 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 Era já encruziada De enterrar menino Aqui teve algum Teve esse Que eu digo Que teve ali Tinha uma Na encruziada Era Aí tinha um lugarzinho Que tinha um cemitério Aí fazia Ela cavava a covinha Lá e pronto Então tinha um Porque cemitério aqui Não tinha Ah Aí quem não quisesse ir para a cruz Enterrado Aqui na cruz O cemitério da cruz é antigo O da cruz é mais antigo É antigo É antigo Ali tem mais de 100 anos Uns 100 anos mais ou menos Uns 80 tem Tem muita gente Tem muito túmulo antigo ali mesmo Tem antigo Aí Quem não queria enterrar Num lugar longe E na cruz Aí chegava nas encruziadas Aí só não enterrava gente grande Quando eu era pequeno É só enterrava criança Nesses encruziadas É só criança Depois de Criança assim De menos de 2 anos É Pequenininha Pequenininha Menos de 2 anos Porque depois de maiorzinha Aí tinha que levar para o cemitério Aí tio Eu quando era pequeno Eu lembro que Aqui na estrada antiga Que ia para Para a esperança Tinha um O senhor se lembra desse Que tinha Na estradinha A estradinha Estreitinha aqui Que ia para a esperança O senhor lembra desse cemitério Que o povo chamava de cemitério de anjo O senhor lembra desse Lembro Eu lembro de cemitério Então Um desse aqui Quando saí Era que tinha estradinha estreita Que saia No calendé Não Para a esperança Passava naquele terreno Nossa Da Santa Vitória Sei Da lei de O índio Que ele vai É Aí tinha um ali Tinha outro Mas aqui perto da rua Não Aqui não Aí tinha só uma coisa Esse aqui Tinha o do lado Do território da padaria O território da padaria Acho que é esse mesmo Que eu vi Era do lado direito Indo para a esperança Do lado direito Assim Indo para lá Do lado da mão Aqui É Justamente É Do lado de cá O senhor O senhor Passou Tem muito tempo Que o senhor passou lá Tem Ninguém vê Não sabe nem do lugar Mais E é É Que virou Para trombar terra Tinha cruz Capelinha Tinha Tinha uma Casinha pequenininha Assim E as cruzinhas Perto Que ele enterrava lá E pronto Os bolinhos Não Os montinhos de terra Assim Era mais Uma coisa Mas O gado foi pisando E foi acabando E foi acabando Ninguém enterrou Mais ninguém Depois construiu O cemitério daqui Né Depois construiu Aí acabou Aí não teve Nenhuma marcação Do lugar Deu Chegasse Aqui O menino falou Que tinha um narlache Também Era em frente A igreja É em frente A igreja O senhor lembra Desse ou não Não Desse não lembra Não E já enterraram Gente ali Em Zé de Sicília Ali Onde é a casa Mesmo Desse não Não Perto Da cancela Tem a cancela Desse sim Tem a estrada Que vai por causa Onde é ali E do lado De cá O terreno de voo É Mas enterraram Naquela esquina Desse sim Do lado Desse sim Ou do lado De cá Do lado Desse sim Mas não é Onde é a casa Não Não A casa Era lá Para dentro Mais Tinha cemitério Não tinha nem casa Ali Mas o terreno Era deles É do lado De Sicília Não O terreno Era do velho Zezinho Do velho Zezinho Com o pai De mais Zezinho Ah Entendi É Aí depois Que ele casou Comprou um pedaço De terra Ali E a gente De fez a casa Ali Sei onde é a casa Pois é É A casa De Zé de Sicília Eu sei onde é a casa Tem a bodega Lembra da bodega Lembro Ali que aprendi A tomar cachaça Com o pai Dava cortesano Para eu tomar Quer atender não Telefone Não Deixa ele aí Eu sei que não é Para me dar dinheiro Tio Para a gente Encerrar aqui Deixa eu fazer Uma pergunta Ao senhor E hoje Vendedor de caixão De menino Será se ganha dinheiro Hoje ele morre De fome Por que tio Por que não morre Menino E é Na hora que morre Cinquenta pessoas Adultos Pode morrer Cinquenta dias Para lá Aí morre Um menino E é Então Se for para vender Caixão pequeno Morre de fome Morre de fome Morre de fome Porque não coisa não Tem que vender De grande Gente grande Né O moleque Na sadia Dei na barriga Da mãe Pois Pronto Agora o coisa Faz que nem Tinha um Zucca Lá em Rondônia Ele dizia Que no Ceará Nasci um menino Comendo pipoca E coisa e tal E era um moleque Forte Da peste Eu disse Era mesmo Eu sei lá No Ceará E o que escapava O que escapava era forte Agora os outros Agora os outros não aguentavam Era fraquinho Né tio Quando nasci os meninos Era uma magrim Já né Era Já era magrim Desnutrido E era Desnutrido Já vinha passando Coma há muito tempo Desde a barriga Desde a barriga É uma Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Está todo mundo rico E é Já vinha mais A turma fala Fala dos políticos Hoje em dia Fala porque Tem que falar mesmo Mas sabe o que acontece Serviço feio Era de primeiro Ninguém ligava Para nada não E era Nem tinha escola Não tinha educação Não tinha nada Não tinha nem Os postos de saúde Não tinha Médicos Não tinha nada Era por conta do Médicos era passar o ramo Quando a doicia Pegava o ramo E rezava Era Os rezadores As benzedeiras Tinha muito Os benzedeiros Tinha bastante O senhor está com quantos anos Eu estou com 76 76 É um monte de ano Rapaz dá um dois magotes de ano É É quer dizer que A história era essa E naquele tempo Quem era sabido Meu amigo Que mais o pobre Se armava Que era rezador E era E inventava de rezar no povo E o dinheiro caía Que era essa vida Tipo O que é que botava Um negocinho vermelho Na testa Dos meninos Você lembra Quando os meninos Nasciam E pegavam Uma fitinha vermelhinha Ainda faz isso Eu não estou lembrado Daquilo não Ainda faz isso Neninho Neninho está dizendo É porque O pessoal pega Uma fitinha Um negocinho vermelhinho Assim Mas não coisa É por soluço Para passar o soluço É uma interessante É uma sabedoria Né tio É É isso mesmo Malandro Dizem gente besta Dizem que é o que eu acredito Em tudo Dizem que é um cara Muito besta Agora o mais besta É o que não acredita Em nada Aí como é que fica Aí como é que fica Eu vou aqui na estradinha Vou lá em Zé de Cecílio Também Só para tirar umas fotos E vou nas lajes Também Que eu quero mostrar Lá em frente A igreja Que o menino falou Que é ali em frente A coisa E pronto É porque naquele tempo Ali era um cruzeado De estrada Né É O cemitério aqui Foi no terreno de voo Que fez Não foi? Foi Aqui foi no terreno De papai Eu lembro Eu lembro Não lembro Quando fizeram o cemitério Não Não Mas eu lembro Que aqui vizinho Era terreno de voo Aqui na descida Ali foi feito O primeiro pessoa Que foi enterrada Aí foi Baseadamente Em 70 Mais ou menos Foi mesmo Foi Então Você nasceu Em 81 E um Então Em 70 O cemitério Deve ter sido Construído nessa época Mesmo Foi Fizeram O cemitério Foi na época De tenente Foi? Foi Didi era vice Não 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 Foi na época De Era unido Não Na época De tenente Mesmo Parece foi Porque depois De tenente Foi era unido Depois De tenente Era unido E o vice Era unido Foi Didi Foi Didi Mas era unido Foi 72 Foi prefeito Na cruz É porque era cruz Em 75 Foi que passou Para cá É Aí passou Aí já tinha O cemitério Aí já tinha o cemitério Já tinha o cemitério Não foi Papai que deu Foi Vou Isso aí E chão de cemitério Vou lá E Zezé de Zumilho Deu a tira também Foi Ali era Zezé de Zumilho O vizinho Não Não Do lado Do lado Do lado Quando vocês assumiram Deu a tira De terra É porque Aquele chão Nossa Era de Tu viu Teté O celular dele Começou a falar Sozinho Daqui a algum dia A gente não precisa Fazer mais nada Olha lá É o assistente Do teu celular Falando sozinho Valeu Obrigado Teté Tá aí Beleza Bença Pai morreu Mas ainda sobrou Aqui Teté Pra gente Encher o saco Tchau Então amigos Do cangaço Na literatura Seguindo as dicas De tio Teté Essa é a estrada Que vai pra esperança Aqui é o povoado Esperança E aqui vai pra Pra Aparecida Pra Maniçoba Pra Turi Essa encruzilhada De certa forma Ela é nova Essa abertura Que eles fizeram aqui E o cemitério Os cemitérios de criança Ele No caso Os cemitérios de anjo Eles eram construídos Faziam a capela Quando eu era pequeno Quando eu era mais jovem Quando eu era mais jovem Eu vinha muito Por essa estrada aqui Que a gente ia pro terreno De Tia Maria Aqui tem a casa De Cecília O avô de Maísa E a casa Que era o terreno Da afinada Tia Maria Que era ali Vizinha ao de Cecília Que também Já pertenceu A Tavinha E quando a gente Passava Aqui ó Tinha uma Uma casinha Era mais ou menos Aqui Tinha uma casinha E na casinha Ao redor Tinha um monte De De túmulos No caso assim ó Como se fossem Montinhos de terra Hã? Cova Era É porque É porque assim Você coloca cova Eram covas Só que não tinha cruz Tô lembrando agora Não tinha cruz Mas dá pra ver Várias Várias covinhas Provavelmente com o tempo aqui É pra plantar capim O gado Como o Tio Teté falou Vai derrubando a casinha E tal Eu acho que deve ter uns Trinta anos Que eu vi isso aqui Eu tô com trinta e oito E é isso Mas olha Muito legal Aqui a região Ó Ó Ó Ó Aqui ó O primeiro que comentar O primeiro que comentar Aqui vai ganhar um É esse O primeiro Meu velho Essa aqui é antiga Se quiser Esse é o primeiro Aqui Eu vou até colocar o GPS Pra fazer a demarcação É um É histórico É Eu vou pra o segundo No segundo eu vou ler Uma matéria Que foi descoberto Um cemitério de anjo E no terceiro Que é lá no outro povoado Eu faço a despedida Do nosso cangaço Na literatura especial Mortalidade infantil E cemitério de anjo Vou ver se eu consigo Uma fotografia antiga Eu na minha cabeça Eu acho que eu tenho Uma fotografia Desse local aqui Quando eu era pequeno A gente vinha Pra tomar banho no rio Tem um rio Não dá pra ver Mas aí tem um rio Não sei se é o rio Socovão E nós íamos Pra tomar banho Nos postos Aqui pescar E quando nós passávamos Aqui uma vez Eu passei com a câmera Com o Neto Vou dar um abraço Aí pro Manoel Torquato E Jesus Neto Neto do seu tenente Mesmo o nome do seu tenente Um dos Amadores Amadores aí da cidade E nós passávamos aqui Pra ir pescar Pra ir pro rio E uma vez Nós estávamos com a câmera fotográfica Tirar algumas fotos Até de minhas primas Lá no terreno E eu fiz uma fotografia Dessa aqui Eu vou procurar Nos meus arquivos Se eu encontrar Eu coloco Se eu encontrar Também não vou colocar Que eu não vou inventar Vou pegar foto Na internet E dizer que é aqui Então olha Segunda etapa aqui Segundo Tio Teté Aqui é um cruzamento Aqui é pra Ocalindé Aqui Sai lá na frente Pra Cruz Aqui sai pra Maniçoba Aparecida E aqui é a pista Da Cruz E segundo Tio Teté Aqui existia Um cemitério de anjo Que era um cemitério Antigo Que as pessoas Acabavam colocando Deixa eu ver Se eu consigo liberar aqui Como é que libera Como é né Vamos lá Assim Pra cima Pra cima Assim Pronto Todo mundo viu Então assim Aqui Opa É o nosso segundo Cemitério de anjo A poeira Que é maravilhosa Aqui ficar Porque geralmente Enterrava na encruzilhada Eu achei um site Que tem O site Bemparaná .com.br Achada Arqueológico Cemitério de anjo É descoberto em Tamandaré A Almirante Tamandaré Tem uma vasta história Muitas ainda Não nos livros Como um achado Arqueológico Na localidade De Capivara Do Manfron Em um pequeno cume Atrás da capela O diretor Da administração Prefeitura Luiz Carlos Teixeira da Luz Encontrou um pequeno Cemitério Denominado pela população Do cemitério de anjos O nome foi dado Porque eram sepultadas Crianças recém-nascidas Ou que nasceram mortas Então assim Esse mesmo cemitério Que foi encontrado Lá A construção tem Cinco metros por quatro Foi feita de pedras rústicas Assentadas em massa De argila com cal Nos quatro cantos Pedras ovais Dão acabamento Segundo levantamento oral Das pessoas mais antigas Que moram na região O local foi construído No início de 1900 E o último sepultamento Foi em 79 Memória Tamandaré A ideia é pedir Autorização dos donos Da propriedade Para que seja realizada A limpeza E construção De uma cerca Para proteção E preservação Desse patrimônio histórico Da cidade Ou seja É É muito interessante Ou seja Nós temos o primeiro lado Nós temos um Que é dentro da cidade Que eu não consegui localizar As quarentonas Mandar um abraço Para minhas amigas Aqui Para Maísa não estava hoje pedalando Mas para Valéria Para todo mundo As meninas passaram aqui Me disseram que no Arari No povoado Arari Tem um Também que nós vamos pesquisar Também mais futuramente Se vocês gostarem Do nosso canal Do nosso programa No caso Gostar do canal Vocês gostam Que está aqui Se gostar do programa Sobre cemitério de anjos Vamos procurar mais E tentar fazer localização Vou colocar novamente Também um ponto aqui De GPS Para mostrar a localização Desse segundo cemitério Vamos começar Pelo menos aqui No município De Nossa Senhora Aparecida Eu vou tentar mapear Começando por aqui Será o nosso ponto zero De mapeamento Desse Desse cemitério Que é muito interessante Valeu E corta Tem uma história Que legal Ali Tem uma bodega Ali Desse cílio Ali é quando a gente Aprendia a tomar Cachaça Corta Então Me passaram a informação Que aqui no povoado Que o povoado lá É um povoado muito antigo O mais antigo Que tem aqui Na Aparecida Mas tinha a estrada antiga E onde era Que ficava O cemitério de anjos Aqui Era aqui Aqui Onde é Aqui Aqui no caso Quando cavar essa paça Aí Tem uma Santa Cruz No final do dia Carreiro Aí Aí Aqui Aqui que enterrava Enterrava aqui É porque no tempo Não tinha cemitério Não Não Porque antigamente Enterrava aqui Nascia morto Nascia No fim Enterrava aqui Enterra lá Na última Enquilhada lá De Menezer de Pedro Encruzilhada ali Lá encruzilhada também Enterra também ali Aqui tem encruzilhada Não Aqui passava direto Então tá O senhor lembra De mais algum Sem ser esse O outro Encruzilhada ali Não lembrou não Não Só lembra desse aqui É Não tem muito tempo não Que acharam os pedaços Aqui da Santa Cruz Quando cavou Foi Que a sua esta daí Foi que Tirou O toro da Santa Cruz Obrigado Já era ele Obrigado Obrigado Quer dizer que você conhecia pai Né Conhecia Pai né De mais Pedro Pedro Zé Vieira O velho Zé conhecia Todinho Teté Meliano Didi Meliano Conheceu Meliano Conheci muito Rapaziada Até rapajada Desapareceu mesmo Sumiu Pra lá de Rondô Lá Ele só se morreu Deve ter vivo Ele é meio Malandrão Ele é sabido Deve ter vivo por lá A família é viva Por lá Obrigado De areia Obrigado Aqui é o povoado Lages Deu uma escurecida Aqui tem a antiga estrada E aqui Né tio Aqui né Aqui era o antigo cemitério Mesmo que enterrava A criança Então Nós vamos encerrar O nosso cangaço Na literatura Agora Eu vou indicar Um livro Muito bom Se vocês Vocês que gostam Mesmo Da literatura Tá aqui ó Gilberto Freire Nordeste É um Livraço Tá aqui Nosso cangaço Na literatura Quem quiser comprar O livro Zé Baiano Entre em contato Por esse número Que tá na tela O Zé Baiano E o Volta Seca Cadê o seu celular Neninho? É pra segurar Com a mão Cadê? Ó Aqui a gente é tudo É pra cima É Deixa eu ver Dia 26 Eu vou falar logo Só repetindo mesmo No começo Dia 26 De novembro Estarei lá em Curitiba Na Museu Casa Alfredo Andersen Rua Matheus Leme 336 Perto do Shopping Miller Né? Nós vamos Vou lá palestrar Sobre Volta Seca Bater um papo Sobre cultura nordestina Sobre cangaço E muita música Com Danilo Caymmi Danilo Um abraço Tamo chegando aí Valeu gente E corta Vai ser foda Tchau 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 Se inscreva no canal.